de hoje é uma inspiração linda de chá revelação eu sou a Cris Leane, já se inscreva e vem comigo conferir altas dicas logo depois da minha chá revelação, gente, fica comigo até o final desse vídeo e você vai ver que show que ficou esta maravilhosa inspiração agora com os balões os kits Pegmont são uma alternativa econômica, inteligente de você girar o seu acervo se você é decoradora e de você mamãe poder montar uma maravilhosa festa por um pequeno investimento o nosso kit de chá revelação vai tudo isso criados, a mamãe gravidinha, carrinho, pecinha para os doces os dois bolos, vasos com flores, tapete é uma alternativa econômica e maravilhosa aqui no nosso canal você encontra uma playlist com muitas e muitas ideias lindas inspirações maravilhosas para você poder montar a sua decoração a mamãe pegou o kit aqui e caprichou colocando balões nas laterais que você vai ver agora eu amei e você? espero que você tenha gostado se inscreva no nosso canal e seja sempre muito bem vindo pois a nossa vida é uma festa um grande beijo até o nosso próximo vídeo e valeu um grande beijo